Na minha escola de antes, quando eu era da vossa idade, não havia livros. Não? Não havia livros. E não havia casas na árvore. Só havia os livros da escola de português, de matemática. Só havia isso. Não havia livro de histórias, não havia livro de rouca. E vocês têm uma escola em que têm tantos livros. Ainda têm uma casa da árvore fantástica para vocês lerem. E quem fez a casa da árvore? Os vossos padres. Menos o meu pai. Ai, tens já o teu pai, tem de ficar a ajudar um bocadinho. Menos o meu. Ai, tens já o teu pai, tem de ficar a ajudar. O meu não pode, porque ele não trabalha de noite. Mas agora, os pais dos meninos que não ajudaram, vocês vão dizer que têm de vir à escola e ajudar a fazer outra coisa. Não é? O meu pai ajudou. Ajudou? Porque é assim. Muito bem. Eu também. É assim. Eu também. Sim, então. Eu acho a iniciativa maravilhosa, porque temos os meninos todos felizes. E mais que ser uma iniciativa maravilhosa e que tenha este resultado, é um processo que os meninos acompanharam. Vocês foram vendo a árvore de casa a crescer. Que os pais se envolveram de uma forma altruísta, a pensar nos meninos e que resultou neste espaço maravilhoso que vão precisar aproveitar. Portanto, quando se junta a junta de freguesia, os senhores professores, a associação de pais, os pais, só podemos ter bons resultados. Este projeto surgiu de uma história, foi logo no início do ano letivo, através de uma história que havia uma casinha na árvore e eles tinham duas crianças na sala em que os avós já tinham construído uma casa na árvore, para eles. E então eles disseram que gostavam muito de ter, nós olhámos cá para fora, nós temos uma árvore, temos um espaço e se fizéssemos cá uma. Claro, eles adoram logo as ideias. Foi uma ideia lançada, mas não tínhamos a certeza que ia ser possível de fazer. Entretanto, em reunião de pais, lancei o desafio, eles agarraram a ideia e pronto, e a partir daí foi só começar a juntar, ver como é que íamos fazer. Só tinha que ser sempre no final do dia, porque toda a gente trabalha, fins de dia ou fins de semana. É um orgulho nós termos iniciativas destas aqui na freguesia, porque tudo que se faça em prol das crianças é sempre algo que nos dá muita satisfação. E quando a educadora Cristina apresentou este projeto, eu abracei logo e disse que estava disponível para ajudar naquele passo possível. Gostava de ver isto replicado pelo Conselho, mais vezes. Temos muitas experiências, felizmente. Temos muitas experiências em que as associações de pais são verdadeiramente parceiros da escola, muito conscientes que a ajuda deles é muito importante na adequação das escolas aos novos desafios, ao século XXI, e muitas vezes a nossa incapacidade em tempo útil resolver questões em 58 escolas, como eles se pertenham. Toda a comunidade aqui de São Faustino se envolveu neste projeto. Sim, no fundo foi porque nós não tínhamos nada. Então foi tentar ver que materiais é que íamos precisar, primeiro, e onde é que os íamos arranjar, não é? Falámos com o presidente da junta, ele arranjou-nos algumas paletes, entretanto outras pessoas foram-nos arranjando outras coisas, juntámos-nos aqui a desmontar isto tudo, e os pais, consegui que viessem oito pais aqui quase diário a trabalhar. Ninguém percebia assim muito disto, não é? Foi até a mais boa vontade do que perceber bem do projeto. Tínhamos um pai que percebia que ligado a esta área, mais ou menos que ele faz renovações de apartamentos, e então foi ele que nos conseguiu orientar, e nós chamámos-lhe mestre de obras, e conseguiu-nos orientar e conseguimos fazer o projeto. O mais importante deste projeto, para além de termos este final, o produto final impecável, foi o que aconteceu durante o processo, porque os pais começaram a vir, e todos os dias de manhã as crianças diziam assim, o meu pai esteve aí ontem, posso ver o que é que ele fez? E todos os dias de manhã vinham-nos visitar a casa e eles estiveram aqui a ver, desde o primeiro alicerce que se fez, todos os dias eles vinham vendo o que é que já tinha sido feito. E era uma alegria, um orgulho deles, não estava-se o orgulho deles? E eu acho que isso é que é o mais importante. E aquela interação que houve também com os pais, porque muitos não se venciam. O empenho que quer a Criadora, portanto a Educadora Cristina, quer a Associação de Pais, que trabalhou imenso para que isto fosse possível, porque tudo que nós possamos dar de bom às crianças, e dê-nos a satisfação com que as crianças estão aqui aos oferecimentos de espaço, deixa-nos a todos orgulhosos, e só podemos estar satisfeitos com um projeto deste aqui em São Paulo Silva. Gostava de ver isto replicado pelo Conselho, mais vezes. Gostava, temos muitas experiências, felizmente, temos muitas experiências em que as Associações de Pais são verdadeiramente parceiros da escola, muito conscientes que a ajuda deles é muito importante, na adequação das escolas aos novos desafios, ao século XXI, e muitas vezes a nossa incapacidade em tempo útil resolver questões em 58 escolas, como eles se pertenham. E aqui neste caso temos uma iniciativa que acontece no exterior da escola, e que envolve livros, o que são também coisas boas. Exatamente, duas coisas maravilhosas. Primeiro, que os meninos têm de ler, é muito importante que leiam, é muito importante que saibam, este livro é lindíssimo, a zanga das letras, é muito importante que sejam, sonhem com os livros, e é muito importante que sejam nos espaços exteriores da escola, porque estão muitas horas na escola, os nossos meninos estão muitas horas, muitos dias, a maior parte deles estão de 1 de setembro a 31 de julho, e portanto precisam de espaços exteriores, que sejam estimulantes, que eles possam brincar, e brincar aprendendo, que é o caso dos livros. O projeto de sala era as histórias, crescer com as histórias, porque é através das histórias que nós conseguimos trabalhar com as crianças todos os temas, até os mais difíceis, é pelas histórias que nós conseguimos trabalhar. E eles são um grupo muito interessado, gostam muito de livros, e eles já tinham essa motivação antes de eu cá chegar. Então foi só agarrar nisso e manter-se. E então o importante foi criar esta biblioteca, porque nós lemos histórias todos os dias, eles todos os dias traziam livros de casa, e nós criamos um espaço diferente da sala. Foi um projeto da nossa sala, mas criado para a escola e para o primeiro ciclo também. Satisfeita? Muito, muito. Obrigado.